De volta para mostrar que Rodrigo Hollenberg se reuniu hoje com 11 governadores aqui em Brasília para tratar de vários assuntos. Comigo aqui o Bruno Feitosa, editor do Jornal Local. Quais os assuntos dessa reunião, Bruno? Eles se reuniram hoje 11 governadores na residência de Águas Claras para tratar de assuntos comuns aos estados que estão em tramitação de projetos de lei na Câmara e no Senado Federal. Hoje eles se reuniram com Rodrigo Maia, que é presidente da Câmara Federal, para tratar do projeto que abre novamente o prazo para regularização de recursos não declarados no exterior. O interesse dos governadores é porque se for aprovado o projeto de lei, estados e municípios receberão parte das multas que os contribuintes terão de pagar para regularizar os recursos. Ou seja, vai entrar mais dinheiro no cofre dos governos e municípios. Os governadores também se reuniram com o presidente do Senado, Eunício Oliveira, para pedir prioridade na votação do projeto de lei, que vai permitir que os estados vendam a bancos dívidas de contribuintes com o governo. E no final, eles fizeram uma carta conjunta ao governador do Espírito Santo, Paulo Artung, que não anistia os policiais militares que entraram em greve para que isso sirva de exemplo para outros estados, outros policiais militares que não entrem em greve nos seus estados. Vale a pena informar aí quais estados estão presentes nessa força-tarefa aí, Bruno, por favor. Foram 11 governadores, 8 governadores e 4 vice-governadores, além do Rodrigo Hollenberg, do Distrito Federal, do Amazonas, do Maranhão, do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo, Tocantins, Amapá, Piauí, do Espírito Santo, veio o vice-governador César Conlano, e também do Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso. A gente aguarda, então, novas informações dessa força-tarefa dos governadores, querendo, então, dinheiro que está de fora do país.